É o seguinte, eu, Stanley, eu tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com os meus amigos, e eu tenho amigos, eu tenho amigos mesmo. E tem uma coisa que eu falo sempre aqui no meu programa, e falo com todos que me cercam. Amigo é aquele que diz o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir. É, eu demorei pra entender isso. Amigo é aquele cara que fala assim, olha só, segue por aqui, porque eu já fui por aqui e deu errado. Ou, amigão, vamos parar pra poder pensar junto, vamos parar, ô amigão, eu tô com dúvida em relação a essa postura, e aí o outro amigo que tá do outro lado, corre e responde a sua dúvida. Ontem nós mostramos aqui um dos tigres da Praça da Estação que sofreu ato de vandalismo. Praça da Estação que fica no centrão da capital dos mineiros, né? Como eu disse, frente ao metrô, museu de artes e ofícios, enfim, centrão. Aí, na ocasião, eu fiz o comentário e disse, olha, eu estou sentindo que o centro da capital dos mineiros está abandonado. Me lembro, se eu não disse, tô fazendo a ponderação agora, está abandonado. E aí, aqueles que são meus amigos, aqueles com os quais eu conto, não tô fazendo minha culpa não, que quando a gente tem que pegar pesado um com o outro, a gente pega mesmo. E a amiga é assim. Amiga é assim. Puxa a orelha, aperta, dá o abraço, chora junto, ri junto. Aí, o comando do primeiro batalhão, e como eu preciso estar ali, nós estamos precisando de bater um papo. Porque, às vezes, você está passando por um lugar e não é mais ou menos, não é isso que você falou, não. Então, o meu tenente-coronel Eduardo Felizberto, que é o comandante do primeiro batalhão, batalhão que coordena lá o IPCN da capital, falou assim, opa, tô indo lá conversar com você. Então, é dois serviços, é o senhor vir e eu lhe receber com muito carinho. Comandante, pula pra cá, me faz o favor de me dar esse prazer de bater esse papo comigo. O senhor tá bom, chefão? Bom ter o senhor aqui. Aqui, um prazer mais uma vez. Às vezes, as pessoas que estão lá fora ficam assim, ah, o Stanley tá brigando, tô não. Na verdade, a gente tá transmitindo aqui aquele... Cadê as imagens, Bel? Cadê as imagens pra mim? Deixa eu mostrar, tá aqui, vira o senhor pra cá e é ao vivo, nós não temos o senhor... Só acompanhar comigo. Chega pra nós aqui do jornalismo, imagens como essa, né? E a minha aqui pra mim, nós dizem Stanley, os tigres que estavam lá há tanto tempo. E eu sei que não é possível, humanamente possível, ninguém estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. E esse episódio, tá aí o tigre, né? O outro não tá mais. Tá certo, nós podemos colocar outro, nós podemos fazer acontecer. Mas o que é que aconteceu? Eu não sei se o senhor tem já informação, mas o que é que aconteceu nesse episódio com o Eduardo? Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, os espectadores, doutor Os Alerta. A gente teve um problema acontecido na madrugada. Na madrugada. Um momento, um horário em que a praça da estação, ela tem o seu movimento reduzido. Sim. Porque a noite, a partir das 11 horas, o metrô não funciona. Já tem esse detalhe, né? Então você diminui muito o fluxo de pessoas na praça da estação. A praça da estação é um ponto onde as nossas viaturas fazem paradas, permanecem ali por algum tempo, por ser um local de grande fluxo de pessoas. E pessoa com história de dependência quinta. Com certeza. Eu estou completando a fala do senhor, viu? Eu passo por lá e sei. A gente tem ali a Rua Arão Reis, que fica com os bares abertos até mais tarde. Certo. Então nós temos realmente problemas. E passamos e fazemos todos os dias ali na madrugada o que a gente chama de ponto base. A viatura, ela para lá, estaciona para um determinado período, volta a fazer o patrulhamento das mediações, para novamente em outro ponto da praça ou em outro ponto do próprio IPC. Contudo, nós temos prerrogativas legais de função. Certo. Nós fazemos isso para proteger o cidadão de bem. Mas a manutenção do patrimônio público municipal não é responsabilidade da Polícia Militar. Pronto. É do município. Pronto. E ele tem a sua guarda para isso. Pronto. Então ficou claro, não só nesse episódio, como nos demais outros episódios que estão acontecendo em BH, que nós estamos tendo uma deficiência no que diz respeito à proteção do patrimônio público. Isso está claro para mim. Opinião meu. Opinião minha. Tá, Minas Gerais? Opinião minha. Por quê? Porque nesse caso aqui, coronel, não só nesse episódio aqui, mas eu estava há pouco tempo atrás com o cinegrafista Anderson Porto, na parte onde tem a saída do ônibus que vem de Vitória. Da estação. Que é aquela imediação também, não é verdade? É. Logo na entrada da Rua Arão Reis. Exato. Aí olha o que aconteceu. Eu e Anderson Porto, está lá fora com o Rafael Martins, estávamos fazendo imagens de ratos na rua. Era nove e coquinha da noite, dez horas. E ele fazendo imagens, coletando imagens normais para poder compor o VT. Isso aqui que você está vendo. Saiu de dentro de um bar pessoas que chegaram com muita virulência diante dele, eu estava mais longe, dizendo assim, aqui você não vai filmar não, aqui você não vai filmar não. Aí eu saí correndo, você não vai filmar por quê, irmão? Não vai filmar por quê? Não, não vai filmar porque era gente de bem. Assim, pressupunha-se que era gente de bem. Não vai filmar por quê? Não, porque eu não autorizo a exibição da minha imagem. Aí são outros 500. Aí são outros 500. O direito de imagem pertence realmente a quem está sendo filmado. Mas você dizer que não vai filmar por qualquer outro motivo, aí já ia ter ponta de cabeça. Mas quando o senhor coloca para mim que nós estamos tendo esse viés, eu já quero que a minha produção entre em contato para amanhã ou para a semana que vem com o chefe da guarda municipal, para que a gente possa discutir de maneira muito moderna e muito calma o que está acontecendo com o patrimônio público. Viu, Isabela? Porque o primeiro batalhão... Ah, eu queria aproveitar que o senhor está aqui. Como é que estão, se o senhor tiver esse número, como é que estão os números das bases móveis? Posso chamar assim? Sim. É isso mesmo, capitão? Base de segurança comunitária. Como é que chama? Base de segurança comunitária. Anota o nome aí para eu não esquecer mais, Bela. Base de segurança comunitária. Isso. O senhor tem os números? A produtividade? Bom, estudante, antes de mais nada, a gente precisa esclarecer que as bases, elas são uma estratégia nova de policiamento. Tá. Né? Antibiótico, ele existe para atacar um determinado tipo de bactéria. Verdade. Assim como a medicina, nós temos também diversos serviços para atender diversos problemas. Ele é um eixo. A base é um eixo. Ela é um eixo criado para atender o cidadão de bem. Né? Porque nós pulamos de 24 pontos de atendimento para 110 pontos de atendimento em Belo Horizonte. E eu queria que o senhor repetisse essa frase. 24 pontos para 110 pontos de atendimento em Belo Horizonte. Anterior. Anterior, 24. Não. Ela é um ponto para atender o cidadão de bem. Eu não tinha entendido esse viés dela, você acredita? E ela não é só a base. Belo Horizonte foi setorizado em 86 territórios. Certo. Cada um desses territórios ganhou a base, mais duas motos. Certo. A exemplo do primeiro batalhão. Nós pulamos de lançamento de seis motos dia, no horário de pico, de 24 a 30, dependendo do dia. Sim. Ou seja, o atendimento à comunidade ficou mais amplo. Além dos pontos aumentados, eu tinha seis, passei até 18% no centro. Eu disse seis, passei até 24 a 30, dependendo do dia. Entendi. Então, o cidadão está com uma situação de acesso mais rápido à polícia militar. A base, ela está lá, o objetivo dela é aproximar da comunidade. É o policial que está lá, ser conhecido pelo nome, conhecer o dono da padaria, o dono do açougue, da farmácia. Aí facilita o contato. Coronel, o senhor, o propósito então, obviamente o propósito então, penso eu no primeiro momento, é estabelecer, é fazer com que a polícia seja vista na comunidade? Que ela seja vista e seja acessível ao cidadão. Eu preciso então, eu preciso então, pedir o senhor um favor, não sei se o senhor pode me responder agora, tem que comunicar aos superiores, obviamente, mas que nós façamos uma reportagem. Atenção, concorrência! Vamos embora, fazer o prestação de serviço para todo mundo aí. Deixa que a nossa equipe participe, pelo menos por uma manhã inteira, de como funciona a rotina de uma base, desde o lançamento da moto, da recepção de um cidadão, para que nós possamos entender e demonstrar aqui, porque eu já achava, confesso ao senhor, que era uma base de repressão, e não é. É de recepção, na verdade, de informação. O comando da Polícia Militar disponibilizou no esforço de atender melhor a comunidade, mais de 200 policiais da atividade MEI, da atividade estratégica, para trabalhar nessas bases. Ou seja, está trazendo mais policiais para a rua. Isso num primeiro momento, ainda vai haver um outro momento de disponibilização ainda maior, quando a gente receber funcionários civis para substituí-los. O senhor consegue, a capitão Molina é... Vai ser um prazer, Estânio. Vamos fazer ao vivo, vamos? Vamos fazer ao vivo, porque a gente tem meio dia e meio, coloca a câmera lá na base, né? Aí, se o senhor puder nos dar o prazer de estar com a gente lá... Estaremos. Porque esse programa aqui pertence a Minas Gerais, tanto quanto a Polícia Militar também o pertence, né? Se nós pudermos fazer essa parceria ser mais profícua, profundamente profícua, será melhor para todos nós. E esse é um ponto, Estânio, de ataque, justamente o que você falou, a sensação de segurança do cidadão. Perfeito. Aproximando a Polícia Militar e melhorando ainda mais os números que nós já viemos trabalhando durante esse ano e o ano passado. Coronel, faça dessa casa a casa do senhor, a casa da Polícia Militar de Minas Gerais, porque o compromisso que eu tenho com aquele povo que está do lado de lá, da câmera, ele é sem limite. E tenho certeza que o senhor... Nós estamos à disposição de você, da TV Alterosa e da população de Minas Gerais, para melhor atendê-los. Então leve meu abraço ao comando. Sinta-se abraçado por Minas Gerais. Obrigado, Coronel. Mais uma vez, muito obrigado. Fica amado.